Nessa mão segurando a latinha Tá chegando os trintão E pra resumir a minha vida Por causa de alguém que ficou no passado Hoje não consigo passar de um pica Na hora de falar Eu te amo, a língua trava Não é medo, é trauma Não é medo, é trauma Eu acho a pessoa certa Mas meu coração acha que é a errada Não é medo, é trauma Não é medo, é trauma Alô, Kleber e Kaon E nessa mão segurando a latinha Já teve aliança Meu coração desiludido Já teve esperança De ser o amor da vida Tchau, bem E já tá chegando os trintão E pra resumir a minha vida Por causa de um amor que ficou no passado Hoje não consigo passar de um pica Na hora de falar Eu te amo, a língua trava E não é medo, é trauma Não é medo, é trauma Eu acho a pessoa certa Mas o coração acha que é a errada E não é medo, é trauma E não é medo, é trauma Na hora de falar Eu te amo, a língua trava Não é medo, é trauma Não é medo, é trauma Eu acho a pessoa certa Mas o coração acha que é a errada Não é medo, é trauma E não é medo, é trauma